A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu nunca seguiste a sua pista Do regaço amastete Não me venhas falar de amor Pois é, pois é Há quem vive escondido a vida inteira Domingo sábado de cor O que vai dizer segunda-feira Deixa-me rir Tu nunca escutaste o que engenho De que falas com tanto apresso Esse curioso alambique Onde são destilados Noite e dia O choro e o riso Deixa-me rir Ou então deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre por um instante Iluminar o teu refúgio A CIDADE NO BRASIL 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 Domingo sábado de cor Domingo sábado de cor O que vai dizer segunda-feira Deixa-me rir Ou então deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre só por um instante Iluminar o teu refúgio Aquecer-te as mãos Pra cada mais graça o bocante Pois é, pois é Há quem vive escondido a vida inteira Domingo sábado de cor O que vai dizer segunda-feira O que vai dizer segunda-feira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL